Bora, bora, bora balançar Vem comigo balançar Já que aqui ninguém me conhece Vou da fuga na mulher Já que aqui eu tô de boa Vou da fuga na patroa Já que aqui ninguém me conhece Vou da fuga na mulher Já que aqui eu tô de boa Vou da fuga na patroa Mas se ela descobre eu tô lastrado Tem copo no chão, é pra quebrar Mas se ela descobre eu tô lastrado Tem copo no chão, é pra quebrar Eu sei que sou, sei que sou muito macho É que eu me vou comer Ela pode dar o meu saco Eu sei que sou, sei que sou muito macho É que eu me vou comer Ela pode dar o meu saco Chega mais, chega mais Já me ramos Já que aqui ninguém me conhece Vou da fuga na mulher Já que aqui eu tô de boa Vou da fuga na patroa Já que aqui ninguém me conhece Vou da fuga na mulher Já que aqui eu tô de boa Vou da fuga na patroa Mas se ela descobre eu tô lastrado Mas se ela descobre eu tô lastrado É copo no chão, é pra quebrar Mas se ela descobre eu tô lastrado É copo no chão, é pra quebrar Eu sei que sou, sei que sou muito macho É que eu me vou comer Ela pode dar o meu saco Eu sei que sou, sei que sou muito macho É que eu me vou comer Ela pode dar o meu saco É que eu tô de boa Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro vem comigo Bora tomar uma, bora beber Tudo por minha conta, só não bebe quem não quer Bora tomar uma, bora beber Só não conta com nós quem é mandado com mulher Bora tomar uma, bora beber Tudo por minha conta, só não bebe quem não quer Bora tomar uma, bora beber Só não conta com nós quem é mandado com mulher Javi Ramos Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro diga eu Só quem tá solteiro vem comigo Bora tomar uma, bora beber Tudo por minha conta, só não bebe quem não quer Bora tomar uma, bora beber Só não conta com nós quem é mandado com mulher Bora tomar uma, bora beber Tudo por minha conta, só não bebe quem não quer Bora tomar uma, bora beber Só não conta com nós quem é mandado com mulher Shama Shama Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra pé que o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar que eu sou um vingado Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra pé que o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar que eu rebolado O paredão toca e a galera dançando e nós metendo Marcha a pé de madruga no paredão Tocando e a galera dançando e nós metendo Marcha a pé de madruga na venda Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra pé que o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar que eu rebolado Vai ficar de longe só olhando Ou vem pra pé que o pau tá quebrando Vai ficar com os braços cruzados Ou vem pra cá mostrar que eu sou um vingado O paredão toca e o pau tá que o pau tá quebrando O paredão toca e a galera dançando e nós metendo Marcha, pé de madrugada, vem Chama que é certo Vem comigo balançar Posto nos histórias, arrume-se comigo Põe o chapéu e bota com a roupa de brilhante Ela é toda usada, foca todo estrada Seu sorriso é meigo e contagiante Posto nos histórias, arrume-se comigo Põe o chapéu e bota com a roupa de brilhante Ela é toda usada, foca todo estrada Seu sorriso é meigo e contagiante Essa é a batela, é forró e cavalgada Ela se sente mais segura, quando está toda traiada E essa é a batela, é forró e vaquejada Ela se sente mais segura, quando está toda traiada Jame Ramos, pra se apaixonar Posto nos histórias, arrume-se comigo Põe o chapéu e bota com a roupa de brilhante Ela é toda usada, foca todo estrada Seu sorriso é meigo e contagiante Posto nos histórias, arrume-se comigo Põe o chapéu e bota com a roupa de brilhante Ela é toda usada, foca todo estrada Seu sorriso é meigo e contagiante E essa erva dela, é forró e cavalgada Ela se sente mais segura, quando está toda traiada E essa erva dela, é forró e cavalgada Ela se sente mais segura, quando está toda traiada Chama, chama, pé e dança Balança E seja em nós Ela ainda me ama, eu posso provar Pelo telefone ouvi ela chorar Ela ainda me ama, eu posso provar Pelo telefone ouvi ela chorar Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar E ouvi ela chorar, eu também chorei No calor da emoção, só que desfacei E ouvi ela chorar, eu também chorei No calor da emoção, só que desfacei Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar E ouvi ela chorar, eu também chorei No calor da emoção, só que desfacei E ouvi ela chorar, eu também chorei No calor da emoção, só que desfacei Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar Meu amor, ligou pedindo pra voltar E por telefone ouvi ela chorar 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 Meu amor, ligouADA E fose de seco e繼續 Que princesa é essa de bota e chapéu Roupada e brilhante e lábios de mel Que princesa é essa de bota e chapéu Roupada e brilhante e olhos de mel Ei morena, teu chapéu branco Esse teu sorriso é um verdadeiro encanto Ei morena, teu chapéu branco Você com esse traje vale mais que eu te amante Ei morena, teu chapéu branco Esse teu sorriso é um verdadeiro encanto Ei morena, teu chapéu branco Você com esse traje vale mais que eu te amante Jair Ramos Que princesa é essa de bota e chapéu Roupada e brilhante e lábios de mel Que princesa é essa de bota e chapéu Roupada e brilhante e lábios de mel Ei morena, teu chapéu branco Esse teu sorriso é um verdadeiro encanto Ei morena, teu chapéu branco Você com esse traje vale mais que eu te amante Ei morena, teu chapéu branco Esse teu sorriso é um verdadeiro encanto Ei morena, teu chapéu branco Você com esse traje vale mais que eu te amante Ai, eu digo, vexmini Música Minha saudade diária hoje mora longe Num lugar bem distante Começou trabalhar e voltou novamente Lá pra Belo Horizonte Minha saudade diária hoje mora longe Num lugar bem distante Começou trabalhar e voltou novamente Lá pra Belo Horizonte Se fosse fácil assim eu daria um jeito De arrancar o ar do peito Mas como é que esquece o tremão desse jeito De um poupão tão perfeito Se fosse fácil assim eu daria um jeito De arrancar o ar do peito Mas como é que esquece o tremão desse jeito De um poupão tão perfeito Chora, Viola Chora, Viola Jaime Hans Minha saudade diária hoje mora longe Lá pra Belo Horizonte Lá pra Belo Horizonte Se fosse fácil assim eu daria um jeito De arrancar o ar do peito Mas como é que esquece o tremão desse jeito Mas como é que esquece o tremão desse jeito De um poupão tão perfeito Chama, Viola Já me amamos ao vivo mais uma vez Eu tô caidinho por essa mina De chapéu e rutina, no forró ela domina Louque, pra ser o seu não esquema Porque essa morena dá pra nem qualquer sistema Eu tô caidinho por essa mina De chapéu e rutina, no forró ela domina Louque, pra ser o seu não esquema Porque essa morena dá pra nem qualquer sistema Devagarinho, vem dançando de ladinho Fazendo um coraçãozinho, jogando beijo pra mim Devagarinho, vem dançando de ladinho Fazendo um coraçãozinho, jogando beijo pra mim Eu tô caidinho por essa mina De chapéu e rutina, no forró ela domina Louque, pra ser o seu não esquema Porque essa morena dá pra nem qualquer sistema Eu tô caidinho por essa mina De chapéu e rutina, no forró ela domina Louque, pra ser o seu não esquema Porque essa morena dá pra nem qualquer sistema Devagarinho, vem dançando de ladinho Fazendo um coraçãozinho, jogando beijo pra mim Devagarinho, vem dançando de ladinho Fazendo um coraçãozinho, jogando beijo pra mim Devagarinho, vem dançando de ladinho Devagarinho, vem dançando de ladinho Fazendo um coraçãozinho, jogando beijo pra mim E o sucesso continua Música Música Tchau, tchau. Não, não vou deixar de te querer, de te amar Não posso aceitar você partir e me deixar Não, não vou deixar de te querer, de te amar Não posso aceitar você partir e me deixar Você já não acredita em nada que eu digo Sobre o nosso amor Por mais que eu tente e me esforço Nada disso importa mais pra você Você já não acredita em nada que eu digo Sobre o nosso amor Por mais que eu tente e me esforço Nada disso importa mais pra você Jair Ramos Falando de amor Não, não vou deixar de te querer, de te amar Não, não vou deixar de te querer, de te amar Não, não vou deixar de te querer, de te amar Não posso aceitar você partir e me deixar Você já não acredita em nada que eu digo Sobre o nosso amor Por mais que eu tente e me esforço Por mais que eu tente e me esforço Nada disso importa mais pra você Chama que a senhora é essa Jair Ramos Bora se apaixonar Jair Ramos Jair Ramos Eu tive um amor Um grande amor Mas com o tempo tudo acabou Eu tive um amor Um grande amor Mas com o tempo tudo acabou Sei que nada no mundo vai durar pra sempre Mas desse eu não esquecerei facilmente Sei que nada no mundo vai durar pra sempre Mas desse eu não esquecerei facilmente E agora o que resta é recordação E um vazio imenso no meu coração E agora o que resta é recordação E um vazio imenso no meu coração E um vazio imenso no meu coração Eu tive um amor Um grande amor Mas com o tempo tudo acabou Eu tive um amor Eu tive um amor Um grande amor Mas com o tempo tudo acabou Sei que nada no mundo vai durar pra sempre Mas desse eu não esquecerei facilmente Sei que nada no mundo vai durar pra sempre Mas desse eu não esquecerei facilmente E agora o que resta é recordação E um vazio imenso no meu coração E agora o que resta é recordação E um vazio imenso no meu coração Chama-chama 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 Música 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 Chama-chama Chama-chama Música Música Ela desceu do seu cavalo Pra curtir meu batidão Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão E ela tá toda traiada Me chamando atenção Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão Ela desceu do seu cavalo Pra curtir meu batidão Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão E ela tá toda traiada Me chamando atenção Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão Cavalgada é seu esporte Cavalgada te fascina Não existe outra coisa Que deixar ela pra cima Cavalgada é seu esporte Cavalgada te fascina Não existe outra coisa Que deixar ela pra cima Ela desceu do seu cavalo Pra curtir meu batidão Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão Morena cê tem pressão E ela tá toda traiada We chamando atenção I.O.G. Pitch Chama que é sério Vida boa é assim, o resto é ilusão Tô feliz bem assim, vivendo no meu sertão Vida boa é assim, o resto é ilusão Tô feliz bem aqui, vivendo no meu sertão Vendo a lua a noite, e o sol no amanhecer Vendo a chuva caindo, me incentivo a viver Vendo a lua a noite, e o sol no amanhecer Vendo a chuva caindo, me incentivo a viver Não vendo o meu cavalo, eu não deixo esse chão Eu não troco o meu gado, não largo o meu sertão Não vendo o meu cavalo, eu não deixo esse chão Eu não troco o meu gado, não deixo o meu sertão Já me vamos Vida boa é assim, o resto é ilusão Tô feliz bem aqui, vivendo no meu sertão Vida boa é assim, o resto é ilusão Tô feliz bem aqui, vivendo no meu sertão Vendo a lua a noite, e o sol no amanhecer Vendo a chuva caindo, me incentivo a viver Eu não vendo o meu gado, eu não largo esse chão Eu não vendo o meu gado, eu não largo esse chão Vem comigo Não sabe se apaixonar Se quer embora, então vá Já que desiste de nós Se pra você agora, tanto faz Não quero mais briga entre nós Eu vou deixar você embora, só pra ver você lutar Então se apaixonar Porque amores vem e vão Será um prazer te esquecer Isso é Jardim Ramos Se quer embora, então vá Já que desiste de nós Se pra você agora, tanto faz Eu vou deixar você agora, tanto faz Eu vou deixar você embora, tanto faz Eu vou deixar você agora, 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 tanto faz Passageiro Passageiro E o que aconteceu entre nós Foi tão curto, mas verdadeiro Queria deitar Queria deitar na Queria deitar na tua cama Só mais essa noite Dizer pra você que pra quem anda Esse tempo foi pouco E o que aconteceu entre nós Foi tão breve, passageiro E o que aconteceu entre nós Foi tão curto, mas verdadeiro Queria deitar na tua cama Só mais essa noite Dizer pra você que pra quem ama Esse tempo foi pouco Queria deitar na tua cama Só mais essa noite Dizer pra você que pra quem ama Esse tempo foi pouco Chama que é sucesso Sou um docinho Elas que me chamam assim Eu tenho as manhas E faço bem direitinho Sou um docinho Elas que me chamam assim Eu tenho as manhas E faço bem direitinho Não sou chiclete, mas eu tô Na boca das meninas Tenho dó da que não provou Do açúcar da minha língua Não sou chiclete, mas eu tô Na boca das meninas Tenho dó das que não provou Do açúcar da minha língua Vem Chame house Sou um docinho Elas que me chamam assim E tenho as manhas E tenho as manhas E faço bem direitinho E faço bem direitinho Sou um docinho Elas que me chamam assim E tenho as manhas E faço bem direitinho Não sou chiclete, mas eu tô Na boca das meninas Tenho dó das que não provou Do açúcar da minha língua Não sou chiclete, mas eu tô Na boca das meninas Tenho dó das que não provou Do açúcar da minha língua Vem E o sucesso continua E o sucesso continua Minha saudade diária Hoje mora longe Num lugar bem distante Começou a trabalhar E voltou novamente Lá pra Belo Horizonte Minha saudade diária Hoje mora longe Num lugar bem distante Começou a trabalhar E voltou novamente Lá pra Belo Horizonte Se fosse fácil assim Eu daria um jeito Te arrancava do peito Mas como é que esquece A mulher desse jeito De um corpão perfeito Se fosse fácil assim Eu daria um jeito Te arrancava do peito Mas como é que esquece O treinão desse jeito De um corpão tão perfeito Jaime Ramos Minha saudade diária Hoje mora longe Num lugar bem distante Começou a trabalhar E voltou novamente E voltou novamente Lá pra Belo Horizonte Minha saudade diária Hoje mora longe Num lugar bem distante Num lugar bem distante Começou a trabalhar Eu daria um corpão desse jeito De um corpão tão perfeito Se fosse fácil assim Eu daria um jeito Te arrancava do peito Mas como é que esquece A mulher desse jeito De um corpão tão perfeito 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 Não é assim Que dá a volta por cima Cadê aquela autoestima Que você dizia ter Que você dizia ter Não é assim Que supera uma paixão Tá indo na contramão Lutando com o coração Não é assim Que dá a volta por cima Cadê aquela autoestima Que você dizia ter Não é assim Que supera uma paixão Tá indo na contramão Lutando com o coração E perdendo eu Mas foi só um momento Hoje vejo que você Foi livramento Não me esqueceu Não me esqueceu E o bairro inteiro Não me esqueceu E você só tá indo Ladeira abaixo E perdendo eu Mas foi só um momento Hoje vejo que você Foi livramento Não me esqueceu Não me esqueceu E o bairro inteiro Sabe Que você só tá indo Ladeira abaixo Jardim Ramos Não é assim Que dá a volta por cima Cadê aquela autoestima Que você dizia ter Não é assim Que supera uma paixão Tá indo na contramão Lutando com o coração Não é assim Que dá a volta por cima Cadê aquela autoestima Que você dizia ter Não é assim Que supera uma paixão Tá indo na contramão Lutando com o coração E perdendo eu Mas foi só um momento Hoje vejo que você Foi livramento Não me esqueceu E o bairro inteiro E o bairro inteiro sabe Que você só tá indo Ladeira abaixo Jardim Ramos Chama que as séries Chama que as séries E o bairro